Salve, salve rapaziada do Tática Didática, começando mais um vídeo aqui, vídeo de análise pré-jogo entre Atlético Mineiro e Palmeiras Palmeiras e Atlético Mineiro, melhor dizendo, Palmeiras encara o Galo pela primeira partida da semifinal no Allianz Parque para decidir em Minas Gerais e aqui a gente vai estudar um pouquinho taticamente como o Palmeiras pode ganhar essa partida seguinte, eu acredito que o Palmeiras venha muito parecido com a forma que jogou contra o São Paulo tentando roubar essa bola no meio campo e sair em velocidade e eu não duvido nada que o Palmeiras dê a bola para o Atlético para tentar pegar esse contra-ataque ali e pegar a zaga do Galo desmontada para matar o jogo pela partida do Brasileirão a gente viu que o Atlético teve mais a posse de bola e tentou atacar pelos lados inclusive com o Arana pelo lado esquerdo ofensivo do Atlético, direito defensivo do Palmeiras o Gabriel Menino que jogou naquela partida teve muita dificuldade para marcar e eu tenho certeza que o Palmeiras vai precisar que o Ponta faça esse retorno para que o Palmeiras não perca defensivamente que não fique com inferioridade numérica ali naquele setor do lado direito com certeza o Abel já viu isso e vai consertar esse lado direito do Palmeiras se ele não consertar ele pode se complicar porque o Arana é um cara que consegue apoiar muito bem pelos lados e criar muitas chances por lá outro setor que o Palmeiras tem que ficar esperto defensivamente falando é a referência o Atlético vai vir para jogar ou com o Diego Costa de referência ou com o Hulk podendo fazer essa camisa 9 aí, esse combate então acho que o Palmeiras vai ter que ter um encaixe de marcação ali com o Luan ou o Gomes fazendo esse encaixe nesse homem em relação ao meio campo o Palmeiras também não pode dar muito espaço para o Nacho circular para aquele meio ali também ele que gosta de controlar a partida então o Palmeiras tem que ter pegada no meio campo e tem que ter o retorno do Ponta para conseguir ajudar o lado direito em relação a zaga tem que estar bem compacto essa marcação para que o Palmeiras não perca também esse duelo aéreo que o Galo é muito bom na bola parada o Palmeiras tem tido uma dificuldade na bola aérea também ofensivamente, ofensivamente eu vejo o Palmeiras conseguindo chegar muito pelo meio campo com o Rafael Veiga e com o Dudu também o Dudu está flutuando bastante pelo meio acho que o Luiz Adriano vem de titular também para conseguir fazer essas jogadas pelo meio com o Palmeiras na ponta eu vejo o Palmeiras com o Wesley e o Dudu cada um de um lado tentando buscar o duelo de marcação explorando, como a gente falou, o Arena vai atacar então vai deixar um espaço ali para que o Wesley consiga jogar também então acho que o Palmeiras também vai explorar essa falha de marcação do Arena inclusive pelo lado esquerdo esquerdo do Atlético, direito ofensivo do Palmeiras em relação a partida acredito que vai ser esse cenário o Palmeiras vai dar a bola para o Galo e vai tentar ter o contra-ataque já montei aqui um Palmeiras na minha cabeça um provável Palmeiras na minha cabeça eu acho que vem de o Everton, Marcos Rocha Gustavo Gomes e Luan o Piqueires ainda jogando na esquerda Danilo, Zé Rafael e o Veiga na frente você coloca Dudu, Wesley e o Luiz Adriano eu acho que vai para a partida também eu acho que esse é o Palmeiras um Palmeiras muito parecido com o que jogou contra o São Paulo só você tirar ali o referência o Palmeiras jogou com o Rune e eu acho que vai de Luiz Adriano até pela boa partida que ele fez contra a Chape voltou a fazer gol e é um cara que foi muito decisivo no ano passado nessa mesma etapa pelo Palmeiras em relação a Rune até as opções que o Palmeiras tem o próprio Patrick de Paula também é muito visto para essa partida eu acho que o Abel vai manter eu acho que o Abel não vai colocar o Rune como titular eu vejo o Rune para segundo tempo e eu vejo o Zé Rafael com uma sequência também então assim, eu acho que o PK pode entrar durante a partida dependendo do que acontecer mas para a saída eu acho que o Abel vem de Zé Rafael até pela partida que ele fez contra o São Paulo também então é isso aí rapaziada taticamente é isso que a gente espera aí desse confronto eu acho que é um duelo que se o Palmeiras se aproveitar ali das falhas individuais do Galo no meio e conseguir sair velocidade pode vir a ganhar essa partida e levar uma boa vantagem para BH e para ver se passa de fase do mais aí eu peço para vocês dar o like, comentar e compartilhar esse vídeo para chegar cada vez mais palmeirenses aí para a gente saber o que o Palmeiras tem que fazer para passar de fase valeu rapaziada, tamo junto